Fala, galera! Tranquilo, a gente tem muita coisa para conversar. Não só saiu aquele grande update do Dead by Daylight, que traz o novo Hillbilly, nova Sadako, muda um pouco o mapa de Ormond, aumenta o campo de visão de Killers sem necessidade de perks, mexeu até em algumas outras perks, como Deixo Melhor para o Final e Abraço Sinistro, trouxe o sistema anti-trigem, tudo isso a gente já falou exaustivamente aqui no canal. Mas tivemos muito mais, porque teve uma live dos desenvolvedores falando sobre o futuro próximo do jogo. Desde já, eu quero deixar umas informações bem importantes. Nós temos dois códigos de Blurrypoint para você resgatar dentro da loja do DBD. Eu não sei até quando eles são válidos. Abre aí o jogo, entra na loja e digita Lights Out e depois Alan Wake Chapter, tudo junto. São dois códigos, digita um por vez. Estão na tela aí para você ver e copiar. E até o dia 14 de fevereiro, assistir lives do DBD na Twitch vai te dar brindes, uma skin completa para a Meg Thomas. Vai lá no site da Behavior, account.behavior.com, vincula sua conta Twitch, sua conta do DBD. Aí na Twitch mesmo tem uma aba chamada Drops e Recompensas e lá você vai ver o progresso dessa skin. Demora três horas para pegar tudo. Ela vai automaticamente para a sua conta. Porém, se você é do Nintendo Switch, por questões técnicas não tem Drop de Twitch por lá. Então a Behavior está soltando códigos que só funcionam no Switch e vão te dar as mesmas skins. O primeiro código foi DropMH, tudo junto também. Se você é do Switch, ai, Prost, eu estou usando esse código no meu Zibo e não está funcionando. É só para Nintendo Switch esse código aqui. Digita lá e vai receber a cabeça da Meg. Fica atento, portanto, nos perfis da Behavior que eles vão soltar nos próximos dias os demais códigos, ok? O Cavaleiro, nosso querido Knight, está de volta ao jogo. A perk dele não há onde se esconder também. Infelizmente, não teremos evento de Ano Novo Lunar esse ano, pois é. Porém, a Behavior disse que um novo tipo de evento vai vir mais para frente. O DB Deluxe disse que será algo como celebração da primavera e deve rolar mais em março. Não se preocupe, alguns cosméticos lunares novos chegarão para a loja, como o da Kate Danson e Yun Jin Lee. E os cosméticos antigos também voltarão, não sei se por tempo limitado, mas lá para o dia 8 de fevereiro devem estar na loja do jogo. Nosso queridão Alan Wake chegou ao game e se você comprar a DLC dele na sua plataforma de preferência, Steam, Microsoft Store, PSN, ao invés do boneco dentro da loja do DVD, receberá de brinde um chaveiro do American Nightmare. E o Alan veio com dois cosméticos. Um é a skin lendária da Saga Anderson. Inclusive, ela está bem baixinha do jogo, não sei o que rolou com o modelo dela. E, infelizmente, ela não tem frases ou falas, mas é o mesmo modelo facial do jogo. E também a skin do primeiro Alan Wake lá de 2010. Nenhuma delas até o momento está dando insignias ou banners, a gente já fala disso. Mas não só isso, dia 7 chegarão mais cosméticos dessa coleção. Outra lendária agora da Rose, que aí sim terá frases. E outra do Alan Wake, que ele usa no American Nightmare e no 2. O passe novo já está batendo na porta, chega aí dia 31, vai trazer vários chaveiros do universo Alan Wake, mas também banners e insignias aí sim. Inclusive, vão introduzir versões animadas desses brindes. E já no primeiro nível do passe, será possível pegar o cosmético completo do Mr. Scratch para o Alan Wake. Vocês podem ver as outras skins novas em destaque também para esse passe. E boa notícia, ele ficará mais fácil de ser concluído. A Behavior vai dar mais fragmentos de passe para cada missão que você fizer nos arquivos e também tornará essas missões mais tranquilas de serem feitas. Então, você conseguirá chegar no nível máximo do passe bem mais cedo com a ajuda dos desafios. Dia 7 de fevereiro, chegará ao jogo o novo modo, o Lights Out, apagando as luzes. Na live da Behavior, eles demonstraram como será em uma partida com Fog Whispers. Primeiro, ele é um modo opcional, ele ficará de fora do matchmaking padrão, por isso a Behavior alterou até o menu inicial, ele vai ficar ali um pouco embaixo. E ele só ficará disponível por uma semana, sim, é só até o dia 14. Ele pode voltar no futuro, mas ele é mais um teste para ver o que os jogadores pensam, se vai ter um número suficiente de players que vai ao menos testar esse modo novo, o que eles curtiram, o que não gostaram. A ideia é testar esses modos, ou melhor, esses modificadores de game, a cada 2 ou 3 updates. Não ficou claro se são a cada 2 ou 3 DLCs, ou se eles estão considerando os novos mid-chapter também. Se não, o próximo modo pode ser testado lá para junho. Caso seja a cada DLC, aí vai demorar mais lá para agosto, a gente vê algo novo. Nesse modo, ninguém pode usar perk nenhuma. Não pode usar item, não pode usar complementos, não pode nem levar oferenda. Vão ter, sim, alguns baús espalhados pelo mapa, inclusive podem dar itens muito bons, mas a ideia é ser um DBD vanilla. O mapa ficará o tempo inteiro no modo escuro, inclusive a HUD do mapa vai ser diferente, o killer não vai saber exatamente quantos geradores estão faltando ali olhando para baixo, os servers não conseguem ver o progresso do gerador e nem o progresso da cura, então é muito mais a sua noção e percepção do que está acontecendo ao redor. Os killers não podem enxergar marcas no chão, as scratch marks, os servers não podem ouvir o raio de terror dos killers, porém ainda fica aquela luz vermelha. Pelo que eu entendi, está todo mundo liberado em matéria de personagens, sim. Falta a gente saber como ficará o mundo dos sonhos do Fred, ou se a draga vai ficar a mesma coisa no Nightfall, mas a ideia é essa aí que vocês estão vendo no vídeo. E se você não gostou, não é obrigado a jogar, é só ficar no DBD padrão, isso aqui é opcional e só vai durar uma semaninha, dá nem para enjoar. Eu vi uma imagem dizendo que talvez o modo começasse no dia 6, porém na live dos devs, eles reforçaram que seria no dia 7, então fiquem atentos a esse detalhe. A coleção de skins Iron Maiden também chega já em fevereiro, a gente pode ver finalmente como ficaram brabíssimas as skins lendárias para killers. Qualquer uma que você comprar, quando equipar no lobby, vai começar inclusive a tocar Fear of the Dark, que é uma música da banda. São skins para o Doctor, Oni, Draga e Mercenário. Todos os sobreviventes originais também receberam camisetas, aí eu não sei se nos sobreviventes vem a música junto, a gente vai saber mais para frente, não tivemos acesso a isso. Todos esses cosméticos Iron Maiden chegam no dia 22 de fevereiro, certo? O Slipknot é mais para frente, ok? Eu chutaria mais para abril se fosse para escolher uma data. Ao longo do mês, vamos ter mais cosméticos para o Nicolas Cage, vai ter coleção Dia dos Namorados, Neon Nights, e todas aquelas que já abordamos aqui no canal, está a tabela que o Do It montou, para você apenas relembrar a memória e ver quais novas foram adicionadas também. E por fim, aparentemente, a PTB, o teste do próximo killer, já vai ser agora no dia 20 de fevereiro também, então está tudo muito pertinho. A Behavior também passou uma lista de coisas que ela pensa em mexer até junho. A gente já tratou de uma versão dessa lista que está aí na tela para vocês, porém eles ampliaram um pouco. Não só os gêmeos vão receber rework, mas talvez o Blight também. Cada on-field está na lista de mapas para ser mexido, não é graficamente, é nas estruturas. E várias perks também devem ser alteradas mais para junho. A gente já sabia do ataque decisivo e da arma suprema, mas agora parece que vão mexer também no Adrenalina, que é uma perk muito meta. E várias perks ruins, como Angustiantes, Limites Genéticos, isso não está acontecendo. Vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, inclusive sobre vários assuntos que eu tratei apenas de leve agora, a gente vai abordar depois. Vem ligados no canal para mais novidades, isso aqui foi só um resumaço. Nos próximos dias vamos abordar com detalhes cada um desses assuntos. Muito obrigado por assistir, forte abraço, até mais!